Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo hoje, no mesmo dia e de tarde, mais um vídeo de Miraculous porque hoje mesmo saiu notícias barra spoilers da quarta temporada pela Fere Gonzales que eu nem ia fazer o vídeo, mas como eu tinha certeza que vocês iam querer já que tem algumas coisas meio óbvias, só que outras muito boas Salve engano, isso foi revelado pela Fere Gonzales em uma entrevista que ela deu e foi divulgada no Twitter, Português de Miraculous, no caso, Português de Portugal eu só não dou certeza pra vocês porque essa publicação foi apagada e até o momento desse vídeo não voltou alegando que tem algumas informações incorretas e uns errinhos eu achei meio estranho depois de horas e horas não postarem de volta por isso como teorista eu acho que a Fere poderia ter falado demais ou coisa que não podia por isso eles teriam apagado e alegado que tinha coisa errada ou má traduzida mas caso tenha alguma coisa realmente falsa ou má traduzida, papapá eu posto na nova comunidade pra vocês depois por mais que eu ache que as coisas nessa lista sejam bem coerentes a primeira das revelações é algo que todo mundo já esperava e tivemos uma amostra disso ontem em Setebolha de que Cat Noir vai ficar ressentido e se sentir excluído dos planos de Renan Rouge e Ladybug coisa que gerará consequências no futuro e por conta disso acontecerá algo muito forte nesse caso ela poderia estar falando do próprio Setebolha ou Setebubbler porque mundialmente ainda não estreou, só no Brasil só que nesse caso de acontecer algo muito forte, aí não aí teria que ser em outro episódio e o início disso foi em Setebolha na verdade capaz que tenha começado em Optigami quando ele não ajudou em nada fora cataclismar o Miraculous da Tartaruga. Sobre o traje novo da Renan Rouge que vimos tanto no trailer brasileiro de Lachimador quanto no trailer francês, ela alega que não vai dar detalhes sobre isso porque em Lachimador tudo é explicado e segundo ela esse episódio será muito importante para os episódios futuros a cada dia que passa aumenta ainda mais as chances de Nino e Alia realmente terminarem um namoro já nesse quesito da roupa dela, o fato dela não confirmar talvez seja porque não possa e para quem viu a review e análise de Setebolha hoje de manhã, viu que não poderia ser evolução de poderes nem fusão de Miraculous e nem efeito das lágrimas do Lachimador a resposta que ela basicamente confirmou de que seria uma tática da Alia para fazer parecer que seria outra pessoa usando é muito boa e eu ainda apoio o nome Renan Blue mas vai que ela não quis falar disso por não poder falar abertamente sobre esse detalhe ou por realmente não ser a Alia só querendo esconder que é ela na roupa de heroína e tem mais, se de fato for isso dela querer parecer que é outra pessoa usando o Miraculous da Raposa Cat Noir também vai achar que é alguém novo e ficará ainda mais pito com o Buggy Book porque essa nova heroína que chegou agora já tem mais atenção e sabe mais as coisas do que ele colaborando para essa coisa pesada que possa acontecer no futuro como algo bem mais espantoso ela garantiu que Félix vai voltar na quarta temporada e ter três aparições e considerando que ele não teve nenhum até agora ainda tem três episódios futuros com ele só que ainda não foi dito qualquer um dos três em que ele aparece e ainda falou que para quem gosta dos Agrestes iremos adorar o episódio 9 Gabriel Agreste ainda tem chance que Félix apareça no episódio Gabriel Agreste nem que seja no flashback agora essas outras duas aparições dele ou três caso não apareça no episódio 9 são muito suspeitas e eu adoraria ver como é o Félix akumatizado e isso corrobora para uma teoria que eu estou escrevendo Félix também disse na cara dura que já sabe quem é o Rock Moth do futuro apenas sabe, mas claramente não vai contar para ninguém e antes que vocês comentem eu já estava escrevendo uma teoria sobre isso que deve sair sábado de noite ou antes disso para discutir exatamente sobre esse assunto sobre aquelas insinuações que aparecem no trailer de lastimadora entre Reninha Rouge e Cat Noir ela joga um balde de água fria falando que o chip Renan Noir jamais vai existir no caso entre a Aly e o Cat Noir porque ele não sabe da entidade secreta dela a Ladybug sabe, Rock Moth, Mayura, o Nino, mas ele não sabe o que torna ainda mais estranho ele indo visitar a Aly de noite mas há quem diga que é porque ele queria dicas de como falar com a Ladybug ou queria um vídeo falando dele no Ladyblog que é aquele que Nino vê e se zanga pra mim tanto faz porque eu nunca shipei os dois só que também fala que Luca Nett deixou de existir e nunca mais vai existir o que dói aqui né, mas já era algo de se esperar pelos acontecimentos de verdade né o Luca é extremamente paciente e compreensivo só que como a Kyoko não é obrigada a ter que suportar certas coisas ainda mais quando não se tem reciprocidade sobre o final da quarta temporada, o último ataque do Sheromoth ela disse que vai ser doloroso e que vai deixar muita gente de boca aberta e existem episódios na quarta temporada que são mais fortes e sérios do que Cat Blanc algo assustador porque pra mim Cat Blanc é o episódio mais tenso e frio que já teve no desenho todo aí agora vou ter outros episódios piores do que ele, meu Deus e por fim as duas últimas confirmações é algo que a gente já esperava em Megalith, episódio 10, teremos a Milene estreando como Polymouse e no episódio 12, The Crocodual, em que Anark e Jagged Stones são akumatizados juntos teremos a estreia de Juleika e do Miraculous do Tigre com uma Tigresa Púrpura era de se imaginar, mas confirmação é sempre bom e assim, faltam pra gente o Minotaurox, que é o Ivan usando o Miraculous do Boi falta o Capricade, que muito provavelmente é o Mark usando o Miraculous da Cabra Cocorage, provável Nathaniel usando o Miraculous da Galinha e também a Trachmosier, que seria a Sabrina usando o Miraculous do Cachorro, muito provavelmente faltam esses quatro ainda pra serem revelados nessa temporada em episódios que provavelmente são depois de Centibolha na segunda metade da temporada, que é do episódio 14 ao 26 em que nesses não sabemos de nenhum herói novo saindo, exceto a Renablu e por esse vídeo é isso galera, um relato rapidinho de notícias cheias de spoilers do dia mas são bem de leves e a GT nem sabe se tudo neles é verdade mesmo vamos ter que esperar pelo episódio lastimador semana que vem no Gloomy pra confirmar algumas coisas deixa o seu like, compartilha notícia, se inscreve no canal pra não perder nada novo aqui tem a review de hoje de manhã de Centibolha comentem o que acham que vai acontecer no último episódio e até o próximo vídeo tchau tchau